Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza Cria na voz de Chris Beck Eu sou cria mágica, então não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou comissão Ah, você ia comissagem? Ai tchutchuca Vocês se conheceram como? Ah, a gente se conheceu lá no prédio, a gente sempre tá brincando junto Que brincadeira hein, Dona Aninha Que que vocês tão brincando Ô Anthony, Antônio Por que que seus pais não foram te buscar hoje na escola, não sei alguma coisa? É que meus pais são separados, aí eles conseguiram vir me buscar Ah, saquei E você conhece seu pai? Não Entendi Você me lembra muito uma pessoa, sabe? Ah, também Você sabe alguma coisa sobre seu pai? Mano, a Aninha é muito aleatória, cara, olha isso Do nada, já tá você trocando mó papo visão e ela tá assim, ó Não, real Oi A minha mãe sabe me falar que ele é muito novo E que eu devo conhecer Eita porra, é homem Que isso, João? João? O que tem? Nada Tá doido? Não, não, é que ele passou um esquilo ali na frente e eu não queria trocar Ah, nossa Um esquilo só tem lá no... Ah, não lembro Tá, eu vou deixar vocês em casa Tá bom, tá Oxi Tá doido, João? Zanella, acorda Acorda, Zanella Bora Zanella, acorda Não, quando eu tô dormindo eu não quero ver quem que me acorda Porque eu não acordo nem a pau Ei, acorda É assunto sério Tá, mãe, calma Mãe é o cacete, sou eu, Zanella, é sério É um assunto muito sério Você precisa... Ei, acorda Mãe Zanella Não é a mãe, é eu, cara Você precisa... Zanella, é assunto sério, cara Me escuta Você tem um filho Depois eu vou, mãe Meu Deus do céu Esse menino tá dessa cara aqui Uma coisa O copo do meu colégio, mano Desaralhou Eu sinto muito por fazer isso, cara Mas é pra você acordar Zanella, acorda Mano, eu já acordei no desespero Eu falei Fodeu A porra da obra estourou algum cano E tá voando aqui Eu juro que eu ia avançar naquele pedrilo Eu já acordei, puto Pô, quando eu tô dormindo, mano Me acorda, mas me balança Por meia hora e me acorda Mas não taca água, mano Eu já acordei, puto Eu falei Nossa, é hoje que eu vou matar alguém Desculpa É muito sério João Zanella Você tem um filho Que? Eu acho que você tem um filho, cara Como assim eu tenho um filho, cara? Não tem como Eu até tirei uma foto dele Eu me lembro de tudo Eu não te vi com ninguém É parecido pra porra Vem Olha Sorri Ah, mano Pior que parece, tá? Pior que parece Pô, esse cara vai ficar bonito pra porra Quando eu crescer, hein? Quando ele ficar mais velho Esse menininho vai ficar bonito, hein? Caralho Mano Ele é igualzinho a você, velho E olha o que o mais engraçado dessa história Ele não conhece o pai E diz que o pai dele é mais novo Não, não sou eu, não Como não é você? É a tua cara Zanella, eu falo pra você, cara Se cuida Você quer ser o terror da mulherada? Mas se cuida Eu me cuido, pô Tá louco, pai Ó Depois é só fazer aqui, ó Acabou Não tem como Eu dou tanto conselho pra você Você não me escuta, velho Tá tendo várias confirmações Várias Ele é igualzinho a você Tem o mesmo cabelo Ele não conhece o pai E o pai dele é novo Obrigado pelo sub, Laurim Eu sou o cacete Cri o cacete, Zanella Isso não é brincadeira Tá Segura aqui Eu tive um sonho essa noite Peraí, você tem um diário? Tenho Da Barbie? Ó, quem me zoar porque meu diário é da Barbie Pode dar ban, cara Pô, é muito chave Os cadernos da Barbie Pô, na moral Não, na moral mesmo É muito chave os cadernos da Barbie Para de me zoar, cara Porque é muito da hora É Eu não sabia que você tinha Eu deixei em salvo na anotação Eu sempre estava nas anotações do dia anterior Não, mas se você me dizer Que isso aqui tem alguma coisa Eu vou passar mal Senta aí, escuta Sonhei que tinha um filho Nem eu entendo a minha própria letra Que eu sempre anoto meus sonhos Para ver se faz sentido na minha vida, né Que alguns fazem Aí, mano, tipo assim Eu vou lá E Eu escrevo Quando eu acabei de acordar Então eu só faço assim, ó Né Ele tinha um cabelo de cria Nós brincavamos E fazíamos vídeos juntos Foi muito louco Fala de brincadeira Sonhei que tinha um filho E ele tinha um cabelo de cria Mano, eu sou muito foda escrevendo Olha isso Minjou na cama? Não, não mijei Ei Daniel Isso é novo Tu é pai Você tem 16 anos Você acha isso engraçado? Eu já falei Eu sou cria, pai Fazer Então você está confirmando que ele é sua filha Não, mas Você entendeu o que eu quero dizer Eu não tenho um filho Tá Quer saber O que é que eu mato essa história de vez? O que é? Me leva pra conhecer esse cara Tá bom Esse menininho aí Ok Quero ver então Vamos nessa Vambora Passa pra cima Tô outro Tá Nossa, no cabelo de... Eu tô desesperado Tá molhada, né Porque alguém me acordou com água Tá Eu tô desesperado Homem vai o que? Que jijuiu na cara, né Não faz sentido O que? Mano, se você tem... Se mulher tem 10 anos E você tem 16 Como é que... Como? Não tem como eles... É, não tem o que fazer, né Tá ligado, né É o homem, pô Como você é o homem? Tem rodas novinha desde pequeno Ela para, cara Mas é que com 6 anos Você já pegava as meninas Meu Deus Não tem o que falar, mano Aqui, ó Joga e joga Distribuição de jogo Aí É, por favor Ele vai pra conhecer você Pra conhecer ele A gente mata a outra desesperosidade Não, mãe A gente conheceu, né Tem que passar no shopping Pra quê? Eu preciso, na verdade Passar no shopping Porque Se ele for realmente meu filho Eu preciso comprar um presente? Não Sim Não Sim Bora Pega o retorno aí Ahn Posso entender? Sim Coloquei esse Ah, tá Legal É Esse é o presente dele? É Esse Mano, foda aqui Tá aqui Puxa, né, pai? Não sei, você vai dar um Juliette pro seu filho? Eu vou dar a minha Juliette pro meu filho Tá? Mas pra quê? Vai Se ele realmente é meu filho Ele tem que ser criado igual o pai, né? Vai ser o terror das navias Ai, meu Deus do céu E o dinossauro, né? Porque o quê? Ele morde Ah, tá ligado, mano? Pô, mano Se eu tivesse um filho Eu ia querer ele igualzinho a eu, mano Pra ele chegar nas meninas e falar assim Ah, eu morro do pai Pior que o dinossauro é muito grande, cara Quer ver? Não, não precisa Olha legal Zanella, mas Você tá meio que entrando Como se você estivesse aceitando que ele é seu filho Bem Se ele realmente for meu filho Eu tenho que dar presente pra ele Eu tenho que chegar com uma Né? Com moral boa Porque, querendo ou não Se eu for pai Eu devo ter sumido por muito tempo Por 10 anos, cara Mas como você teve um filho com 6 Pai, eu já falei Eu sou cria Entende É o homem, porra Eu não perdono ninguém Ninguém, ninguém Terror delas Desde pequeno Meu Deus do céu Eu já nasci, cara A enfermeira tava sorrindo e piscando pra mim Eu falei Calma Então tá Você tá preparado pra conhecer ele, então Mano, eu nasci A enfermeira já piscava pra mim, cara Pelo amor de Deus Pode ser Um pouco Eu acho Tá Porque a gente tem lá agora? É, agora Agora? Agora Será que não dá pra gente passar em outro lugar antes? Não O que eu tô esperando? Puta, com motor de barriga Chegou a hora, mano Tá, eu não tô, não Mas E Se ele não gostar de mim? Não tem como eu não gostar de você Temos só os anel, a cria Eu sou um ótimo pai, mano Eu tava maior paz ali, pá Pensei que o balão tava comigo, mano Tava ventando lá fora O bagulho deve ter voado Eu nem vi Eu tinha deixado ele bagulete no bolso Zaralhei Nossa, eu não acredito que você soltou Nossa Você soltou? Ele é de gazelle, é levinho, eu nem senti Nossa Tá bem lá, ó Tá vendo? Não, eu não consigo ver Tá lá em cima Putz, cara Olha, já começou errado Relaxa Mas você vai ficar per... Zanella, nesse vídeo tava só o crack Papo reto Perdi de conhecer ele Ele é muito igual a você Muito mesmo Tô com bafo Não, eu não quero sentir Sai fora Certeza Certeza Relaxa, mano Vai dar tudo certo O bagulho veio bem embalado Real Pera, pera Deixa eu concentrar antes Concentra Pensa bem o que você vai falar Olha que você vê o seu filho pela primeira vez Calma, é meu filho Não, calma Não é assim Tem que bater no peito Entendeu? É isso aí, meu amor Tá, tô nervoso Vai logo Você vai ver Nem parece com você Você vai achar Ainda é interessante essa história Zanella? Falta aqui Não O que foi? Eu não tô pronto pra isso Mano, eu vi o moleque Eu fiquei assim Não, nem fudendo Nem fudendo Eu pensei que era trollagem Cadê a câmera, JC? João, cadê a câmera? Caralho É trollagem, mano Porque Você viu ele E viu eu É Não, eu não tô pronto Não Nada A câmera tava na sua Eu digo Cadê a câmera Tipo Modo de dizer Tipo Ó, cadê É trollagem Entende, não Eu tava vendo a câmera Né, idiota Eu só não tô pronto, tá? Como assim, Zanella? Não Não Pera, deixa eu falar com ele Não, não Antônio O que foi? Não, o que? Vamos lá O que você tá fazendo? O cara tá aqui pra te conhecer Eu também tô Oi Obrigado, Pudim É Peraí Ele trouxe até um presente pra você, cara É Trouxe Zanella O que? O que você tá fazendo? Eu vou tomar uma zarada Olha, chegou o elevador, burro Fui pra escada Aí quando eu fui pra escada O bagulho abriu Foi uma zarada Tchau Por que tem isso aí? Não sei Meu Deus Eu acho que ele ficou meio em choque Porque vocês são muito parecidos Tipo, iguais Tipo, olha isso, mano Pareci eu Muito mesmo Tá, vamos Vamos sentar O que aconteceu com o Zanella, velho? Cadê a Ana? Cadê a Aninha? Ah, tá lá no quarto Ah, tá Então, Antônio É Eu acho que eu conheço o seu pai Sério? Sim Você gostaria de conhecer ele? Muito Muito? Muito Então tá Abri! Finalmente consegui abrir essa bagaça, mano Pelo amor de Deus Porque o seu pai O Zó tá separado de postar Porque ele tomou strike Ele tá sete dias sem postar vídeo É foda, mano Strike é complicado Zanella Espera aí, Zanella Espera, cara Zanella, cara Eu sou um monte de seu fã, cara A gente conhece no YouTube É Da hora É Legal É Toma Um presente aqui pra você Pode ficar Ah, não Quando ele soltou esse de cria Eu falei Porra, é meu filho Não tem como é meu filho Quando ele soltou o de cria Eu falei É meu filho Não tem escapatória É meu filho Eu não tô passando mal Acho que vou desmaiar Meu real Tô passando Zanella Você teve um filho com o Gabe Ah, meu Deus É sério Não tem um lugarzinho pra parar Tomar uma aguinha, não? Tem Tem É A gente pode parar Num lugar Pra conversar um pouco, né? É Conversar Eu não sei É De criar o quê? É Então, Antônio Você lembra que eu falei que Ele ia levar você pra conhecer seu pai, né? Sim Quanto que a gente vai conhecer ele? Na minha cara já se passava Tipo O filme da minha vida, tá ligado? Tipo ali Minha vida se passou em segundos Eu falei Fudeu Fudeu E fudeu Beleza Três mil shakes e duas batatas Pra Acalmar um pouco os ânimos, né? Aham E você Sei lá Sabe onde ele mora? Pelo menos Eu posso te levar Tem mais alguma Informação assim Característica Que Eu não queria saber Minha mãe falou que meu cabelo é igualzinho dele O cara fez o mesmo bagulho Que eu faço Eu falei Senhor Esse é meu filho Mas parece ser meu irmão gêmeo O cara faz a mesma coisa que eu O João Vamos começar ali Parar rapidinho Dois segundinhos, tá? Espera aí Pega seu milkshake aí, tá? É A gente já volta, tá? Vai estar aqui do lado É Vai, me fala A gente precisa fazer um teste de DNA Agora Tá, eu vou providenciar Tá bom? Tá Mas aí Calma, não fica preocupado O cara fala Tá dando as minhas características Você quer que eu faça o quê? Tá bom A gente vai fazer um teste de DNA Primeiro a gente precisa conhecer a mãe, né? Quem que é essa mãe? Não sei Foi mal o recorso